Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Luciano Leite e hoje eu vou mostrar para você essas duas encomendas que chegaram da China. Uma é uma alicate crimpadora e outra é um conjunto de terminais para que a gente use com esse alicate. Nós vamos abrir e ver a qualidade desse equipamento. Aqui nós temos a embalagem que chegou da China. Nós vamos abrir aqui a tesoura. Olha só! Pesada, bem embalada. Olha só! Vou tirar aqui. Especificações. Deixa eu abrir ela aqui. Olha só! Uma trava aqui. Aqui ela vai de 0.25mm a 10mm para estar clipando ela aqui. É um alicate bem robusta. Tamanho médio. Na palma da mão. Não usei ainda, mas pela robustez desse equipamento aqui ela parece ser boa. Olha só! Cabe emborrachado. HSC8-6-4A. HSC8-6-4A. Olha só! Bom, eu fiz o pedido aqui pelo Alibaba. Bom, o site aqui é muito bom. Você consegue acompanhar o seu pedido desde a saída da China até a chegada aqui no Brasil, lá em Curitiba. E de lá até a distribuição nas unidades do correio até a sua casa. Aqui ela levou 14 dias desde o dia do pedido até a chegada aqui em casa, entregue pelos correios. Custou em média aqui R$70,00, já com o frete. Foi muito rápido. Bom, essa alicate aqui, no Brasil, a mais em conta que eu achei foi no Mercado Livre R$170,00. Bom, então aqui eu já economizei R$100,00 dessa alicate. Você que é instalador de ar, até mesmo eletricista. Eu tenho amigos eletricistas aqui que eles utilizam para limpar aqui o terminal do fio. Para ligar tomadas, interruptores, para evitar fuga de energia. Olha só! Muito boa! Eu também aqui comprei pela Wish essa caixa de terminais. Vamos abrir aqui. Olha só! Terminais aqui. Do 0,25 ao 10 milímetros. São 1.200 peças. Que ela custou, para mim aqui, pelo Wish, R$73,00 entregue em casa. Essa aqui demorou um pouquinho mais. Foi 23 dias. Mas, mesmo assim, vale a pena. Porque o mais em conta que eu achei, 1.200 terminais pela Mercado Livre, foi R$180,00. O mais em conta. O mais em conta. Vai variar. Vai variar de R$230,00 a R$280,00. O pessoal está vendendo aí. Mas esse aqui eu paguei R$73,00 entregue em casa pela Wish. E o site também é bom. Você consegue acompanhar. No site da Wish, você consegue acompanhar até a saída da China. Aí, depois que saiu da China, você tem que entrar no site dos Correios, aqui no Brasil, para acompanhar o acompanhamento dele aqui em território nacional. Mas, foi 23 dias eu entregar. Paguei aí R$73,00. Economizei aí R$107,00. E vamos abrir aqui para dar uma olhadinha. Vamos abrir aqui. olha só, são 1.200 peças que vem nessa caixinha, gastei R$ 73,00, levou 23 dias, economizei R$ 107,00, aqui já com frete embutido, R$ 73,00, vamos fazer um teste aqui com um fio 1,5mm, vamos pegar um terminal aqui, para fio 1,5mm, colocamos aqui, vamos pegar a climpadora, vamos colocar aqui, colocar e apertar, apertou, vamos ver como ficou, olha só como ficou a climpagem, não sai, vamos limpar aqui um fio de 1mm, terminal vermelho, olha só, vamos pegar o alicate aqui, utilizar aqui, vamos, não faz força nenhuma, olha só, como ficou, bem, com isso aqui você vai conseguir dar uma qualidade maior no seu serviço, muito bom, vamos limpar aqui o outro, aqui já está desencapado, vamos colocar aqui o terminal, terminal aqui tubular, vamos inserir aqui, inserir aqui, até encostar aqui na capa, com o alicate, vamos inserir, até aqui vamos, olha só, até o fim, só, olha só, olha só como ficou, muito bom, não solta, não solta, não solta, olha a qualidade aqui, como ficou, ficou, fiz dos dois lados, olha só, e alicate aqui, fiquei super satisfeito com esse alicate, vai dar aqui uma qualidade maior no meu serviço, e indico aí para o pessoal 100% de aprovação aqui, beleza? Até a próxima!